A Faças Ocultas, companhia de dança, em comemoração aos 21 anos de atividades completados neste ano, apresentou o seu mais novo trabalho nos dias 19 e 20 de maio na Sala Palma de Ouro. Concebida por Arilton Assunção, a composição coreográfica é baseada na técnica de suspensão, um trabalho totalmente novo que percorre caminhos que até então não eram traçados pelo grupo, com inusitados momentos e novas sensações. O título do espetáculo, que transita por elementos da capoeira, dança contemporânea e moderna, faz referência ao usual código de barras que tem como função identificar um produto.